Onde o sonho colorido Eu moro atrás do monte Quero te levar comigo quando amanhecer Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Vou te mostrar que é de chocolate De chocolate o amor é feito De chocolate, choco, choco, chocolate bate o meu coração Choco, 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 chocolate Choco, 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 pego chocolate Choco, 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 chocolate Choco, 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 pego chocolate Sou bem fantástico amigo Que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente Cantar alegremente mais uma canção Quando as crianças já sabem Que todas elas cabem no nosso balão Ah, tem quem tem mais idade Mas tem felicidade no seu coração Sou feliz, por isso estou aqui Eu nem quero viajar nesse balão Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Eu nem quero viajar nesse balão Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho Laranja, café, rei de pão Quero também chocolate, yogurte, abacate, biscoito, pressão e melão Quero comendo na hora, uma torta de abara, molinha de anexo, caju Eu vou chutar no abara, malha de anexo ou caju Eu vou chutar no abara, uma barca, fitada de caro, de calda e tatu Aquele tatu, agora faz mal pro Alisson do Milão Não, não, não Comer, 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 é um melhor para poder crescer Escrita! 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 Pendalando com você Escrita! 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 Pedalando com você Sei lá, quero só rodar E andar por aí Sem saber onde ir Vendo ventando Gente passando Na roda eu te solto Perando estrelada Despeta Despeta Eu vou pedalar Minha vez é da Pedalando com você Eu vou sempre devagar E não quero ver Esse sonho acabar De brincadeira Subir ladeira Depois sonhar o freio e descer Tô comendo na Despeta 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 Pedalando com você Semana Você me liga Você me chama Você convida Mas dá um tempo Meu coração Saia sozinha Não traga seu irmão Feliz eu vou Ela me segue Na maia branca Chega de leve Dá um vexane Aí já era Segura a fera Não é de cadeira Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mamá Maria, mamá, 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 mamá Lá pelas nove eu faço lá, nas velilas se for a te pegar Todo lado de dia, a saragadinha, o sol tá quente, a praia tá cheirinha Ela não deixa eu sair assim, mas a vizinha atrás de mim Perível mesmo ficar na transa, lembrando a hora, tudo ali na mesa Mamá, mamá, mamá Maria, mamá, 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 mamá Maria, mamá, mamá Mamá Maria, mamá, 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 mamá Maria, mamá Ser um homem feminino, confere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino Olhei tudo, me aprendi, e um belo dia eu vi E ser um homem feminino, confere o meu lado masculino Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino Olhei tudo, me aprendi, e um belo dia eu vi E vem de lá, o meu sentimento de ser, meu coração Mensageiro, mensageiro vem de ser, meu coração Mensageiro vem de ser Lá, 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 Uma vida nos lábios caluros, Trampados, reios, barcos e desnudos. Uma maravilha de pequena, Marioca-sela, Supervitamina pros reflexos, Tão complexos e amuso-sexos. Tão pique que solte e recente, Seus raios batem palmas pra ela, Descem de um cigarro do mundo. Não fosse bela. Não consigo correm os pés, A minha mente estava na tela, No conto da mulher rota pede, Não fosse bela. A filha é uma criança, Um carrossel de esperança, Amor e paz é o que queremos, Venha com a gente e cantaremos. O nosso mundo é colorido, Como é limbo e bala bola, Desalva mais ilusão, Nosso carinho é florido, E nossa vida tem sabor de emoção. Vem, 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 vem. Eu quero te mostrar esse estilo-lugar, Pra gente ser feliz. Vamos juntos caminhar, correr, sorrir, brincar Cantar em frente e brilhar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Passarinho quer dançar, curra, bicho, balançar O que acaba de nascer, zut, zut, zut Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver, zut, zut, zut Seu biquinho quer abrir, mais asinhas a curtir Porra, bicho, 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 zut, zut, zut Joelhinho vai dobrar, um saltinho só pra ver Vamos voar É dia de caixada, dança sem parar E depois do avanço, do jardim lá, dança sem o céu no mar Passarinho quer dançar, curra, bicho, balançar O que acaba de nascer, zut, zut, zut O seu ninho dançará, passarinho, passará Alegria de viver, zut, zut, zut Passarinho quer dançar, curra, bicho, balançar O que acaba de nascer, zut, zut, zut Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar Alegria de viver Eu quero um banho de cheiro Eu quero um banho de lua Eu quero navegar Eu quero uma menina Que me ensine longe de dia O valor do beavá Nós, morena, conheçamos O beavá da galina O beavá da Bahia Sucrana, do ria Do dia, do dia Dos filhos de grande O beavá dos baianos Que charmos de moizão O beavá do senhor do palco O beavá do sertão Se chuvei, seculei, seculei, seculei O beavá do Brasil O beavá dos baianos Que charmos de moizão O beavá do senhor do palco O beavá do sertão Se chuvei, seculei, seculei O beavá do Brasil Cai, cai, moreno O arcaí, descendo O santo nele, encolhendo O bote, o bote, pra chorar Essa pisada é boa Até cair de tocha O porro tá animado O bote, o bote, o bote, o bote Cai, cai, moreno O bote, o bote, o bote, o bote O bote, o bote, o bote, o bote O bote, o bote, o bote Essa pisada é boa Até cair de tocha O porro tá animado O bote, o bote, o bote, o bote, o bote, o bote, o bote Castiga de lá, zamponeiro Eu quero ver a banha da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu negro, seu xantó, meu negro Repara que os chameiros vão chamegar Bomba, asa bomba Sacobeiro, oi, vou pular Castiga de lá, zamponeiro Eu quero ver a banha da cana voar Vem, amor, que hoje eu sou Seu negro, seu xantó, meu negro Repara que os chameiros vão chamegar Vem, amor, que hoje eu sou Seu negro, seu xantó, meu negro Repara que os chameiros vão chamegar E a mesa dos perigos de chegar Na grande chese e emmanema E na sema e pra maracá Todos sigo no São Vicente Nascos abertos sempre a esperar Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Estou preso no trânsito com pouca gasolina O carro tá de rachar e lá fora é só buzina Perdi o meu emprego que já era lixaria E ontem foi assaltado em plena luz do dia Isso me dá um tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Isso me dá um tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso E quando chega em casa é aquela bacharia As contas são vencidas, geladeira tá vazia Encontra uma garota, um tremendo rapião Pergunto o seu novelário E diz que é chubou Isso me dá tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Isso me dá tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Tchê-tchê nervoso Pode seguir a sua estrela O nome que lhe está Fantaseando segredos O mundo onde quer chegar O meu futuro é duvidoso E eu vejo grana, eu vejo dor Um paraíso duvidoso Que a palma da salva gostou Vem bem com tudo não cansa Pede uma lança, meu amor Já desde quando for a hora Só estudei em escola experimental Meu pai era sofista condicional Minha mãe fazia mapa astral legal Minha mãe fazia mapa astral Mas sem regrana Mas sem regras de trouxas Dançando no âmbar E quando a alfaneca Dançando tipo que faz Comiço e tem horror a compromisso Se pode fazer Se pode fazer o que quiser Comigo Eu não ligo Se pode fazer Se pode fazer o que quiser Comigo Eu não ligo Eu sofri Sempre frio Eu sofri Sempre frio Eu sofri Sempre frio Eu sofri Demais Mas você Não tem muita chance Não me venha Com romance E eu sofri Firma Firmam se Firmam se Firmam se Vamos à la praia Oh, oh, oh Vamos à la praia Oh, oh, oh Vamos à la praia Oh, 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 oh Vamos a La Playa, oh, oh, oh Trouxe aos outros Logo de manhã Todos nesse corno Pé-de-azelã Vamos a La Playa, oh, oh, oh Vamos a La Playa, oh, oh, oh Vamos a La Playa, oh, oh, oh Vamos lá na praia, oh, oh, oh Voando alto, perto do céu Saio de noite, andando sozinho Vou entrando em qualquer barra Eu faço o meu caminho No rádio toca uma canção Que me faz lembrar você Eu fico louco de emoção E já não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Não sei porque eu vou dizer bye bye Não entendi o enredo desse sal do amor Já despeguei na passarela do teu coração Gastei a subversão do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração, cada valesco não foi mais E o adereço teve o teste da fantasia Jamais perdeu em harmonia Sei que atravessei o mar da alegoria Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora sei, despeguei no coração Agora sei que despeguei no coração E hoje tem esse samba de amor com condição E no carnaval das cinzas E no carnaval das cinzas pude perceber Coração, deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no tempo inteiro Deixa eu te amar Faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse teu olhar Eu quero estar no tempo inteiro Falar a verdade Me faz tão bem E assim sem bondade Nunca te amei Você foi mais um caso E um dia por acaso Eu sei Quanto na vida O que ela traz Você foi perfeita Eu fui demais Agora dá um tempo Foi coisa de momento Não mais A gente se engana Nem sei porquê Até desquire e se ama Mas depois que sai da cama Já não tem mais nada a ver Você que é duro Ouvi isso de mim Mas olha eu Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Não podia imaginar Que tudo terminasse assim Quando a Maria entrou na cabine Que foi vestido Biquíni legal Mas era tão pequenino Biquíni Que a Maria Quer ser de um sinal Ai, ai, ai Mas ficou sensacional Era um biquíni De bolinha Maranhinha Tão pequenininho Que na palma Já não se escondia Faço o dia inteiro Imaginando o meu bem A cama no chuveiro Com o trampo Sempre tão prazer É uma gelose O bom tem dose Sou defendente do amor Meus amigos dizem Que essa coisa vizinha Cantar até julgando que ela não existia Ei É uma gelose O bom tem dose Sou dependente do amor Baby Eu sou pinté de paixão Com mel e limão On the rock On the rock On the rock Baby Eu sou pintado Com mel e limão On the rock Eu sou pintado Sem pai nem mãe Vem na porta da tua casa Eu sou pintado A tua mão E um pouquinho do braço De galha surrida No teu pão Rapaz e restos Me mereçam Pequenas funções De ilusão Mentiras sinceras Me interessam Me interessam Eu tô pedindo A tua mão Me leve pra qualquer lado Só um pouquinho De proteção Ao maior abandonado Meu amor Não fique assim Não foi sua A minha culpa Por favor Não mude de cor A gente pode Tentar outra vez A noite é Uma criança Um pouco de amor Não cansa 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 É que eu sou frígida Frígida Pede frígida Frígida Eu não consigo Relaxar Frígida Pede frígida Frígida Eu sei que vou conseguir Calma, pede Calma Você deve Fazer de leve Calma, pede Calma Assim você me machuca Ai, pede Eu sim O cabal do brinquedo Vou contar pra você O segredo Só você mesmo Pra me aturar Ai, pede Esse meu coração Tão vadinho Se amarrou Nesse corpo Macinho Ela quer me fazer A de mim Ai 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 Lão 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 Ela não me quer Ai Lão 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 Ai Que bom Seria Se ela Se ligasse em mim Esquecer o medo E confessar Que está Afim Ai Que bom Seria Se ela Se ligasse em mim Ai Ela quase me leva Loucura Ela tem o sabor De abertura Todos dizem Que ela é Demais Ai De mim Ai Ai Lão 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 Ela não me quer Ai Lão 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 Ela não me quer Põe o pé na rua E descubra Que o futuro está perto Ai Siga o seu robô Tome cuidado Como vai programar Entre nessa nave Até que o sentido A sorte vai ser lançada Ai A felicidade é uma estrela E você tem que alcançar Quando a magia do amor Que faz espaço ao seu redor É como um raio a disparar O alto passa pra acertar Quem quiser brincar Pode se queimar É sempre assim Até o fim E nunca vai mudar Chega de sonhar Venha pra valer Quem vai ganhar Quem vai perder O tempo vai mostrar Chega de sonhar 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 Boa noite, rainha, como vai? Sou seu curingão, seu laio Luvas de couro, meias de seda, brilham ao luar Eu fico mesmo de escombro enquanto dançar Boa noite, como vai? No meio da noite você chama Eu venho como um fogo incendiar sua cama Não se afogue meus beijos, não se afogue, venha devagar E amanhã eu prometo, eu vou voltar Boa noite, meu amor Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tire essa pergunta que eu quero, você é sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Meu amor Olha só onde o sol não apareceu É o fim Traventura humana na terra Eu prazer pra Deus Fugiremos com as flores marcas de Noé Para meu amor O final da audicéia terrestre Sua noite você será Sua noite você será Tentena Eva Eva O nosso amor na última astronauta Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você De voando bem alto Eva Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Envolve tudo Eu posso imitar A força pra viver Sônia Não fica me agarrando Você tá encendendo Ó Sônia Tão água tendo agora Tá quase chovendo E quando te combina A nossa festinha Essa noite você é minha Sônia Que é bem Tá todo mundo olhando Sônia Sempre que eu te vejo Eu não toco Sônia E é por você Que eu te perturbo Pensando em você Tem a sensação Se perceber Que tem na mão Sônia Eu te adoro Posso mais te ver assim ao seu ladinho Por isso colo meu ouvido no radinho Te brilhar Pra te sintonizar Eu te adoro 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 Eu te adoro